Olá, vagináticos! Tudo bem com vocês? Hoje eu venho com a resenha de uma hidratação maravilhosa que eu estou até agora, assim, de... Ah! Boca aberta! Gente, que hidratação foi essa? Essa hidratação devolveu brilho, maciez, tirou aquele aspecto opaco no cabelo, tá? E eu amei o resultado. Qual é a hidratação que eu estou falando pra vocês? É a Para Tudo Máscara Capilar Multifuncional da Bora Bela. Gente, querem saber mais um pouquinho dessa maravilha? Então, vem comigo aí que eu vou falar dela pra vocês. Vem, meus amores! A Máscara Capilar Multifuncional da Bora Bela Eu sei o quanto que podemos ir... Eu sei o quanto que podemos ir... E aí E aí Bom meus amores, vocês viram aí O nosso pequeno passo a passo pra vocês No começo do vídeo de como eu utilizei Esta máscara Para tudo aí da Bora Bela, tá? E ela me surpreendeu Maravilhosamente Eu já usei ela já, já é a segunda vez que eu uso Pra vir fazer resenha pra vocês Tá bom? A primeira vez que eu usei Eu senti que o cabelo não ia funcionar Porque como ela é uma hidratação Bem densa Bem composta mesmo Eu achei Que ela ia pesar o cabelo Eu achei que ela não ia hidratar o cabelo Pelo resultado, sabe quando você pega aquela hidratação Que você passa no cabelo e acha que É aquela hidratação que deixa o cabelo bem grosseiro É essa daí Tá? A para tudo Da Bora Bela Ela me fala aqui que ela é um comodrama capilar Passo único Com ativador Ativado Tá? O termo ativado Termo ativado Ela é para todos os tipos de cabelos E situações Cabelos com químicas Cabelos crespos Todos os tipos de cabelo Ela é pra ser usada Tá bom? Ela é uma hidratação Com brilho gloss intenso Uma nutrição Selamento de cutícula Uma reparação Força e antiqueda Ela contém vitamina E Vitamina B5 Mais monoceratina Mais ialurônica Mais fribroína Fribrônia Mais aminoácido Essas palavras Acaba com minha língua Sabe? Dá trabalho de pronunciar Imagina Você tem que ver Eu no curso Como é que fica Para sair os nomes É muito engraçado Isso aí Bom Ela que é uma hidratação Com Um quilo Certo? E Vamos lá falar O que a Bora Bela Vai falar para vocês É A Para Tudo Máscara Capilar Multifuncional É um tratamento De salão Inovador Completo E versátil Que permite Repor massa Hidratar Nutrir Reconstruir E cauterizar Os fios Com apenas Um produto De forma rápida E prática Isso é possível Graças a formulação Avançada Com mais de 25 Ativos Sendo Eu estou soando Que nem Cuscuz Sendo os principais Nano Encapsulados De baixo Peso Molecular Que penetram E aderem De forma Inteligente A fibra capilar Desde a cutícula Até o córtex Repondo massa Lipídios Nutrientes Proteínas Vitaminas E aminoácidos De maneira Seletiva Sem pesar Ou enrijecer Os fios O resultado É um cabelo Regenerado Leve Macio Com movimento E balanço Ultra hidratado Forte Livre de quebra E frizz E emborrachamento Com as cutículas Seladas E blindadas Promovendo O verdadeiro Bílio Glóis de salão É indicação Para todos os tipos De cabelo Principalmente Cabelos secos E fragilizados Por processos Químicos Diversos Descorações E alisamentos E outro Ai Lili Quem usa ENEM Pode usar Sim meu amor Quem usa ENEM Pode e deve fazer Hidratação no cabelo Tá Pare com isso Essa paranoica De vocês aí Que não pode usar nada Antigamente a gente usava tudo Tá Vou parar Porque as vezes Realmente enche o saco Esse negócio aí Né Pra parar Antigamente a gente usava Tudo no cabelo Não tinha Tudo que é vídeo Perguntar Pode ser usado com ENEM Até hidratação caseira Até um Um lanche de coco Que você tá botando no cabelo Igual O povo tá perguntando Se pode usar com ENEM Está neste nível Quer parar vocês dois Obrigada E Bom Modo de usar Você vai lavar seu cabelo Com shampoo Tirar todo o excesso de água E vem com ela Mexa Mexa E deixa agir por dez minutinhos Você vai estranhar No caso Eu estranhei O cabelo ficar meio assim Como é que eu posso dizer Sabe aquela atuação Que você acha que vai dar errado Pois é Aí eu deixei Os dez minutinhos Enxaguei Passei o condicionador E parece que você não fez nada no cabelo É esse tipo de hidratação Parece que você não fez nada no cabelo Quando você seca ele Você começa a sentir o cabelo mais leve O cabelo mais macio O cabelo mais maleável O cabelo mais brilhoso Eu sequei o meu cabelo Só com a escoba rotativa Porque eu não queria pranchar Porque eu tô sem prancha aqui E eu não quero usar a minha prancha Porque é a minha prancha Que tá deixando o meu cabelo ressecado E pra quem perguntou A minha prancha é réplica Tá E é uma das piores réplicas Que eu já comprei de prancha aqui Então pra semana Eu vou comprar outra prancha da MK Eu vou comprar realmente na loja Não vou comprar réplica não, tá gente Eu vou comprar na loja E a minha óptio Ela é réplica E ela tá oxidando bastante Tudo que eu faço no cabelo Ela tá oxidando Então eu parei de usar E só sequei o cabelo Com a escoba rotativa E fiz minha touca Deixa eu mostrar pra vocês Ela é hidratação Branca Cheirosa Tem um cheiro maravilhoso E ela é bem resistente Ela é hidratação Como vocês viram aí no vídeo Bem densa Densa mesmo Bem cheirosa E deixa o cabelo Com um brilho Um movimento Olha o brilho que tá no meu cabelo O cabelo ganhou Um brilho Porque antes Porque antes meu amor Esse cabelo tava opaco Sem vida Sem nada Sem amor E ele tá Olha minha raiz Como tá 15 dias da progressiva Bora Bela E ela tá bem lisinha Depois eu faço um vídeo Falando Sobre ela Pra vocês Eu vou fazer o vídeo Eu acho que vou fazer o vídeo Secando o cabelo Pra vocês verem Como é que tá O bebelo Certo E super recomendo Aonde foi que eu comprei Esta belezinha Eu acho que ela é Só produtos pra salão Então é um pouco difícil Você achar em loja de avarejo Muito difícil E eu comprei ela No site do Dote Cosmético Foi o único site Que eu achei confiável E que vende ela E Mercado Livre Amor Eu não aconselho vocês comprarem Porque pode ser falsificado Tá Então Ela sozinha Como eu comprei Esse kit todo Que vocês estão vendo aqui Ela sozinha Ela tá custando no site Eu acho que uns 68 reais Tá Tem o potinho pequeno Que eu não me recordo O preço agora Eu vou colocar aqui pra vocês Tem o potinho pequeno Que eu acho que é de 250 gramas Ou é 300 E tem o pote grande Que é esse aqui De 1kg Que eu comprei Pra usar Como tratamento Aqui no meu salão Eles falam aqui Que vocês podem dar Um intervalo Recomendado Recomendado Entre aplicações A cada 3 lavadas Então A cada 3 lavadas Que você der no cabelo Você vai usar Esse Com o programa aqui Completíssimo Da Bora Bela Tá Diquinha ótima Pra Lili Pra quem tá Recuperando Os fios É Maravilhoso Essa hidratação Eu gostei muito Ela deu um brilho Sensacional Nos meus fios Devolveu A Acidosidade Né O cabelo Tá bem mais leve Tá Maravilhoso De pegar Bem brilhoso Gostei É muito Dessa Hidratação Aí Desse Com o programa Dessa Dessa máscara Capilar Que eu não sei Nem como é que eu vou Definir isso aqui Dessa máscara capilar Multifuncional Aí da Bora Bela Fica aí a dica Pra vocês Mais uma resenha De cabelo E aos poucos Aí a gente vai Voltando A nossa rotina De cabelo Porque eu já percebi Que vocês Odiaram meu cabelo Cacheado Algumas pessoas Gostaram Outras não E que me preferem Meu cabelo liso O cabelo liso Eu tenho mais cuidado Gente Não sei Você não tá entendendo Eu com esse cabelo liso Eu tenho mais cuidado Eu faço mais coisas Com ele Do que com o cabelo Cacheado Tá E eu me encosto De me ver assim Lizinha Gente o cabelo Tá crescendo Olha isso Mandaram eu cortar Pra poder igualar Eu vou cortar nada Ele vai crescer assim Tá Quando ele tiver No comprimento legal Eu vou Igualando ele Assim aos poucos Tá Então é isso Se vocês gostaram De mais um vídeo Tá Deixa aqui seus comentários Que eu vou amar responder Compartilhe Dê like Se inscreva E ativa esse sininho Meu amor Pra que youtuber Me mande notificação Que saiu vídeo novo Fica ligado aí Na minha Aba Da minha comunidade Nos meus stories Do youtuber Que eu sempre aviso aqui Quando tem Vídeo novo Pra vocês Tá Então é isso aí Beijo Cheiro Fique com Deus E até o próximo vídeo Bye Tchau 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 Tchau